Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Música Não vai nos botecos não, tá? Pandemia não pode aglomerar. Mas hoje é quinta-feira. Dia 11 de fevereiro de 2021 e quinta-feira é dia de lembrar, sabe? Daquele momento que você teve na sua vida. Sofrer até que eu sofro. E é seu aniversário? Seu aniversário é de 10 dias ainda. Para de ser louco. Vai, gente. Hoje é dia de TVT. Hoje é dia de TVT. É dia de a gente passar raiva, né? Da gente lembrar daquele momento. Aquele dia que você estava na praia. Aquele dia que você estava viajando. Mas, né, gente? Vamos vivendo. Estamos tendo boas notícias. As vacinas chegando. Já chegou a vacina para os idosos. Daqui a pouquinho vamos passar o calendário da vacinação para vocês. Acima de 90 anos. Eee! Todo mundo estava esperando por isso. Mal, mal, você já pode vacinar. Por favor. Quem está acamado, é tranquilo. É só fazer um cadastro que o pessoal vai aí levar a vacinação na sua casa também. Mas hoje, quinta-feira, a gente chega com tudo. Com muita notícia boa para você. Com as principais informações que estão rolando aí nesse mundão de... Meu Deus, né? Também vamos falar de BBB. Não deu para o Inter. Ah, as famenguistas estão felizes hoje, hein? Mas também a gente tem convidado, viu? Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Hoje, mal, mal. Sabe quem vem bater um papo com a gente? Guilherme Dori. Guilherme Dori é parente do Doriana aqui, do Gabriel Dori. Mas o Gui Dori, ele é empresário, especialista em Enneagrama. E a gente vai falar sobre Enneagrama e vendas. É uma nova ciência que você consegue ver o perfil das pessoas através aí do jeito que a pessoa se mostra. E, com certeza, fazer vendas mais conscientes. Então, ele vem dar dica para a gente sobre Enneagrama, sobre como vender mais, como ser um bom vendedor. Porque o Gui, gente, ele é sensacional. Então, daqui a pouquinho, vamos tirar todas as dúvidas. E, com certeza, nos inspirar aí com histórias bem legais para a gente atualizar e também se desenvolver na vida. Então, daqui a pouquinho, Guilherme Dori é nosso convidado, empresário, especialista em Enneagrama. E vamos falar dessa ciência junto, atrelado às vendas. Como vender mais. Então, você fica ligadinho aqui hoje que tem muita coisa boa para você. Você tem alguma dúvida? Você quer participar comigo? É só mandar mensagem no telefone. No WhatsApp é o 0359-9979-5825. Também estamos aí no Facebook. Eu já falei, né? Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Manda beijo, manda abraço, manda bom dia. Manda também que música que você quer ouvir aqui na nossa programação, tá? E aproveita, segue a gente no Instagram também, né, Mau Mau? Mau Mau, gente, ele é estranho, mas ele tem Instagram, tá? O meu é arroba, amandanegrini, dois is no final, negrini, i, 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 tá? Dois is. Também tem Band FM Pox, que é aqui os bastidores, que a gente mostra tudo que rola aqui na Band FM. E do Momo, que é o famoso Mau Mau, é PY4MAB. Cuidado que é meu canal, tá? Vale a pena conferir lá, tá? E agora, vamos de música, uma das músicas mais tocadas nessa semana, que estão bombando aqui na programação da Band FM. E vamos de Henrique e Juliano, Mau Mau, lindo. Manhã show, Band FM. É show. É Band FM. Melhor que eu que te arrumou, Mau Mau, não tem, né, gente? É a vida, mas sempre tem, tá? Vamos parar de ser possessivo, sempre tem várias pessoas boas no mundo. Mas Henrique e Juliano, cadê o melhor que eu que se arrumou? Aqui na programação da Band, uma das músicas mais tocadas aí nessa semana. E claro que tudo que tá bombando, você confere aqui na Band FM. Gente, o que tá bombando também é a Ótica Contato, porque eles estão com uma mega promoção. Olha isso. 50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas. Você não pode perder essa oportunidade de começar o ano de óculos novo, né? Com aquele super desconto, então aproveita. 50% de desconto. É só conferir o regulamento na loja, na Avenida Francisco Salles. 256 ali em frente terminal, tá? Tem telefone ao 3721 5043. E a novidade é que agora a Ótica Contato também aceita o seu pagamento pelo cartão Brasil Card. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Mandar um bom dia pro Juliano Fumfum, que tá acompanhando a nossa programação. Ele quer ouvir a música, a concorrência. Esparadinho, mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia, querido! Mau Mau falou que vai tocar essa música pra você, né? Mau Mau, Mau Mau, fica beleza, gente. Vai mandando mensagem pra cá no 0359 9979 5825. Daqui a pouquinho vamos falar sobre técnicas de venda. Sobre essa ciência que é o Enneagrama. Que já já Guilherme Dori vem bater um papo muito legal com a gente. E claro, você tem alguma dúvida? Você quer aprender novas habilidades, ferramentas aí pra trabalhar e vender muito melhor? Então vem acompanhar o programa a partir das 10 horas da manhã, tá? Guilherme Dori tá aqui batendo aquele papo com a gente. É Paraisinho, Mau Mau, a música? Concorrência do Paraisinho. Mau Mau já achou, menino. Calma, apavora não, tá? Parazinho, Parazinho, Parazinho. Vão conhecer essa música nova que é o Noco Noco. Ó, e aí o Guilherme Dori vem bater aquele papo com a gente. Você tem alguma dúvida? Você quer aprender? Você quer mandar sua pergunta? 0359 9979 5825. Participam, então manda mensagem lá no Facebook também, tá? Estamos ao vivo lá. Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. E ó, vamos falar um pouquinho de política? Vamos falar das novidades que tá rolando aí no mundo. Porque a Câmara aprovou um projeto que prevê a autonomia do Banco Central. E aí, claro, né? Os especialistas podem comentar muito mais sobre isso. Mas a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê para o Banco Central uma autonomia. O texto segue para a sanção presidencial. A votação ocorreu um dia após ter sido aprovada a urgência do projeto. Em um primeiro momento da sessão, os deputados aprovaram o texto base por 339 votos a 114. Depois, eles analisaram os destaques, trechos que visavam modificar a redação principal e todos foram rejeitados. O texto já foi aprovado pelo Senado e, entre outros pontos, define que o presidente do Banco Central terá mandato de quatro anos, não coincidente com o da presidência da República. Um dos objetivos com a mudança é blindar o órgão de pressões políticas partidárias e a proposta tem um aval aí da equipe econômica. A autonomia do Banco Central é debatida no Congresso desde 1991 e o projeto aprovado entrou na lista de pautas prioritárias do governo, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Entre outras funções, cabe ao Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária, definir a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Atualmente, a Selic está em 2% ao ano, baseada na meta de inflação de 3,75 neste ano e de 3,5 em 2022. E aí, a ideia do projeto, né, gente, é que não podendo a diretoria da instituição ser demitida por eventualmente subir o juro, a atuação seja exclusivamente técnica, focada no combate à inflação. Em nota, o Banco Central afirmou que a proposta é um passo importante, porque é preciso separar o ciclo político do ciclo de política monetária. Por sua natureza, a política monetária requer um horizonte aí de longo prazo, por conta da defasagem entre as decisões de política e também seu impacto sobre a atividade econômica e a inflação. Em contraste, o ciclo político possui um horizonte de prazo mais curto, né, disse aí a nota. A instituição também destacou que a literatura econômica e a experiência internacional mostram que o maior grau de autonomia do Banco Central está associado a níveis mais baixos e menor volatilidade da inflação, sem prejudicar o crescimento econômico. Já o Banco Central apontou ainda que evidências também indicam que a maior autonomia do Banco Central contribui para a estabilidade aí do sistema financeiro. Então, a gente vai acompanhando, né, toda essa votação, realmente os especialistas podem falar melhor sobre isso, mas claro que o Banco Central, comandando aí por quatro anos, de novo é o povo que sofre, os grandes bancos aí que vão ter, né, o controle do todo. Então, isso é muito complicado, mais uma vez a gente fica na mão dos poderosos e principalmente quem vai controlar os juros, é muito mais complicado. Mas, segundo os objetivos, né, eles querem zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Mas, vamos acompanhando como estão essas transições e as opiniões também, né, que muita gente é a favor, mas outros são contrários e claro que a gente vê como será a votação e se tem essa aprovação. Logo, logo a gente também convida algum economista para falar sobre isso, para a gente tirar as nossas dúvidas, mas com certeza vale a gente pesquisar e entender os processos que estão acontecendo no nosso país, porque sempre é o povo que é mais afetado. Agora, mal, mal, as aulas já voltaram, né, gente? E lá na papelaria Artipel tem uma coisa mais linda que a outra, os lançamentos 2021 estão incríveis, viu? E a Artipel você tem aí na palma da sua mão, você pode comprar tudo através da loja virtual da Artipel, que é artipel.com.br, você cadastra a sua conta, adiciona os produtos no carrinho e finaliza a compra com segurança. Você pode retirar o pedido na loja ou receber onde quiser. Tudo que você precisa é em um só lugar, tá? Compre em apenas um clique, com conforto, agilidade e variedade. Artipel.com.br, aproveita que os lançamentos estão lindos. Vamos para aquele rápido intervalo, já já a gente está de volta. Noventa ponto três, pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM também, pelo Instagram, arroba Amanda Negrini, e dois vezes no final, arroba PY4MB, que é o do Mau Mau, essa pessoa estranha, né? E temos também o da Band FM, Band FM Pocos. Beijo para a Fábia Consolini, que está acompanhando a gente pelo Facebook. A Aparecida Puglia também está por aqui. Bom dia para você, querida. Francisca Nogueira, bom dia, Mandinha. Ela queria ouvir Mau Mau, a música Barões da Pisadinha. Eu não recairei, recairei, sei lá. Obrigada. Beijo, Francisca. Daqui a pouquinho, Momo encontra essa música para você, viu? Gente, vamos falar de BBB. Ontem teve festa, mas antes de falar do BBB, teve pegação. Carla Dias, que é a Feixe Quitita, fez o Inxalá, lá. Sabe? Sabe essa música, Mau Mau? Música não, essa novela que ela acompanhou? Ela ontem pegou o Arthur. Ela fez o... Para de ser ridículo! Para de ser ridículo, gente. E aí, a gente vai comentar tudo sobre o BBB. Mas antes, vamos falar de investimento? Porque se você quiser investir, chegou a hora de descobrir um novo universo de possibilidades. Não, não dá para investir em você, Mau Mau. Tem que investir lá na Oxcapital Safra Investe, viu? Com diversas filiais pelo Brasil, a Oxcapital é uma plataforma de investimentos que oferece soluções completas para você. Conta corrente sem tarifa, crédito com garantia, investimento, seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo aí do Banco Safra e muito mais. Você pode seguir a página deles também aí no Instagram, que é arroba Oxcapital e descobrir um novo patamar para seus investimentos. A Oxcapital Safra Investe, eles estão ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. Tem uma equipe sensacional que você pode acompanhar, né? E eles fazem tudo para você, te dão várias dicas. Eu tenho certeza que você vai adorar, tá? E agora sim, vamos falar da festa do BBB, tudo que rolou ontem no reality show, na casa mais vigiada no momento aí no país, né? Que vem dando muita discussão, mas com certeza a gente adora comentar. Olha só, ontem teve a festa do líder do BBB 21 e aí a Carla Dias e o Arthur conversaram sobre o aplicativo Flecha. E após, né, o instrutor de crossfit fazer sinal de flechada, os dois trocaram beijos, tá? É, não, não é assim não. Assim que os brothers se beijaram, os outros participantes fizeram uma roda em torno deles e gritaram, né? Esse povo parece que tem 15 anos lá no BBB, né, gente? Os outros começam a beijar, aí eles começam a fazer, ei, sabe aquela coisa de escola? Antes, a sister diz, está todo mundo sentado esperando este momento. O capixaba então destaca, eu também estou esperando esse momento. A paulista respondeu, ah é? Então faz a cena da flechada romântica. E aí o brother afirma, se eu der a flechada romântica ao vivo e você virar e sair, eu vou embora para o meu quarto. Logo após o beijo, o Arthur fala, a flechada surtiu efeito, hein? A Carla Dias concordou, falou que surtiu efeito sim, acho que rolou. O brother destacou, valeu a pena esperar. Então os dois se pegaram. A Carol com o K também, é, teve lá causando. Agora os ânimos na casa estão mais controlados, né? Mas a madrugada teve festa, muita causaria. Já a Thaís, né? Que beijou o Fiuk, o Fiuk falou que não está pronto para formar casal. Mas que realmente, né? Os dois não estão neste momento. Aí a Thaís falou, vai ter que entrar uma outra pessoa para eu pegar alguém, né? Sendo que quem queria pegá-la no começo era o Arthur. O Fiuk diz para a Thaís então que ele não está pronto para ser um casal. Ele está de boa, não quer pegá-la sempre. E aí a festa teve bebedeira, teve causaria, mas nada demais, viu? Mal, mal, tudo tranquilo, sem treta por enquanto também, né? Todo mundo dormiu depois da festa, encher o caneco e ficou tudo de boa. Vamos acompanhando se continua, né? Esse clima ameno na casa ou se ainda vai ter muita treta ou não. Agora, falando do mundo dos famosos, vamos comentar de outra queridinha que a gente adora também, que é Marília Mendonça, né? A Marília Mendonça está super acompanhando o BBB, viu, Mal, Mal? Ela comenta, dá vários spoilers sobre o reality show. Ela adora, mas ela deu uma mudada, deu uma repaginada aí nessa quarentena. E ela tem relatado diariamente o seu processo de reeducação alimentar e a rotina de exercícios nas redes sociais, mostrando a dieta e também a determinação que fizeram ela eliminar 15 quilos desde o nascimento do filho Léo. E aí, né, outra novidade na imagem da cantora, que seus mais de 34 milhões de seguidores no Instagram têm reparado, é o novo estilo da cantora, viu? Ela deu uma repaginada no visual com algumas intervenções estéticas, né, lógico. Ela também tem investido em looks poderosos, completamente diferente. E aí, em conversa a uma revista, ela falou que ela tem um personal beauty. E falou sobre o estilo da patroa, né, que realmente ela está toda diferentona e está fazendo maior sucesso. Todo o processo de reeducação alimentar está visível e automaticamente com uma qualidade de vida mais saudável. E a mudança do corpo. Ela tem se sentido cada vez melhor e isso reflete também no visual. Declarou o profissional da beleza, né, que trabalha há quatro anos com a Estrela. E ele vai fazer uma live também, ela vai fazer uma live com o seu médico Baracate, para falar sobre alimentação hoje, às oito horas da noite. E aí, para as gravações de programas de televisão essa semana em São Paulo, a Marília optou por modelitos de luxuosas grifes internacionais, tá, patroa? Tá rica, tá fina. Ao ser questionado se ela está gostando mais de moda ultimamente, ela falou que independente da grife, ela é totalmente antenada. Então, ela sempre foi ligada em moda. Agora, mais ainda, depois desse estilo novo de vida. Foram menos 15 quilos que ela perdeu aí, né, neste novo processo de emagrecimento pós-maternidade. E também, né, o profissional diz que está usando algumas peças que valorizam ali o corpo dela, com personalidade e também com conforto. Ela deixa de lado tudo que aperta ou machuque ou que a cor não a favoreça. Para ele, a artista tem motivado outras pessoas a terem hábitos mais saudáveis, né? Com total certeza, ela é uma inspiração neste momento de mais qualidade de vida e também de saúde. Marília, Marilinha, né, está solteiríssima, não voltou com o pai do seu filho. E por enquanto, tá tranquila, né, galera? Vamos acompanhando e tá linda, tá diva e com certeza tendo mais saúde, né? Marília Mendonça fez essa opção aí, né, depois que teve o neném, para ter mais qualidade de vida e a quarentena também tem ajudado. Agora, gente, ainda no mundo dos famosos, vamos falar uma notícia boa? Por quê? Estamos falando sobre vacinação aí da Covid-19, né, que já chegou. Os idosos, agora, aqui na nossa região, vão começar a ser vacinados também. E ontem, sabe quem foi vacinado, Mau Mau? Seu amigo, titio Silvio Santos, ele recebeu a vacina contra a Covid. O Silvio tem 90 anos, né? E aí ele teve uma foto sua após a vacinação compartilhada pela filha, a Rebeca Abravanel. Ela escreveu vacinado agradecendo muito a Deus por este momento, disse a sua filha, né? A apresentadora também, a Patrícia Abravanel, postou também a carteirinha de vacinação do pai e falou, alguém reconhece essa figurinha na fila de vacinação? Aquele ali com uma camisa abutuada, errado, e pôs de galã? O Silvio não sara, né? Ele abutou a camisa tudo errado, sai de pijama pra rua, ele é assim, gente, mas ele pode, tá? Ela falou assim, meu paizão, dando seu grito de liberdade, saudade de abraçar, de estar junto sem medo. Viva, viva. A fé vence o mundo e nessa fé suportamos os tempos difíceis com um coração esperançoso. Pra Deus, nada é impossível, enfrente sempre. E claro, né, que famosos têm dividido aí o registro da vacinação nas redes sociais. O ator Ari Fontoura também compartilhou um vídeo recebendo a vacina. Ele escreveu o dia mais aguardado. Quem também recebeu a vacina foi a atriz Fernanda Montenegro, né? Que ela fez o mesmo para incentivar os seus fãs a se protegerem da Covid-19. Outros atores que também entraram pra lista de vacinados são Laura Cardoso, de 93 anos, o Stênio Garcia, de 88, Zezé Mota, de 76, que em São Paulo já tá mais acelerado aí o processo, né? E não já tá pra outros públicos também já recebendo a vacina. Então, momentos de comemoração. Vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente atualiza as notícias aqui da nossa região. Mas antes daquele intervalo, mal, mal, vamos falar de coisa boa pra galera? Você tem o sonho da sua casa própria? Pode se tornar realidade, viu? A sua casa própria está esperando por você neste início de ano. E onde? Lá na Amade Pinos, casas pré-fabricadas. Ouça só, tem kit de casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro completo. E o manual de montagem, viu? Por apenas R$ 9.990, é a sua casa própria por menos de R$ 10.000. E de brinde, você leva aí uma super churrasqueira. A Amade Pinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha e divide em parcelas que também cabem no seu bolso. Então, você tem que aproveitar, viu? Aproveite a promoção com churrasqueira de brinde. A Amade Pinos tem também casas com tratamento de autoclave, montagem e entrega em qualquer região do Brasil. Então, acesse o site casamadepinos.com.br ou liga, o número é 041-3608-1313 ou WhatsApp, que é o 413-3608-1212 Sábados, tem plantão até as 4 horas da tarde. Amade Pinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Manhã Show! Manhã de FM Estamos mal, mal. E, ó, você pode participar comigo no 035-9979-5825. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre técnicas de venda, Enneagrama e as vendas, como usar essa ferramenta que é o Enneagrama para impulsionar suas vendas, tá? Então, você não conhece, nunca ouviu falar disso? Daqui a pouquinho, Guilherme Dori, ele que é empresário, né? Especialista aí nessa área, vem bater um papo com a gente e dá várias dicas para você impulsionar seu negócio e também entender um pouquinho sobre o perfil das pessoas. Então, participa comigo, manda mensagem para cá no 035-9979-5825 pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM também. A gente está lá conectado, tá? No Facebook ou no Instagram. Arroba Amanda Negrini, dois is no final. arroba PY4MAB, que é o WhatsApp, não, tá, gente? Instagram aí do Mau Mau. E também o da Band FM Pocos, que estamos esperando você. Eu quero mandar um beijo para o Geraldo. Geraldo, Cristina, sempre acompanhando a programação aqui da Band FM. Eles estão lá no Corrego Dantas, tá? Corrego Dantas, não é Corrego Danta, não, viu, Mau Mau? Nossa, dá uma segurada. Não é o Corrego Dantas também, não. Corrego Dantas. Beijo, gente, para vocês que estão acompanhando a nossa programação. E lá a comunidade sempre está ligadinha. Aqui é a comunidade da Zona Rural também. Zanete, tanta gente bacana. O Zé Luiz Zanete. Nossa, migão, saudade de você, meu querido. Beijo também em toda a região. Sul de Minas, interior de São Paulo. Sempre ligadinha aqui nos 90.3. E, ó, tem uma dica para você também. Bem antes da gente atualizar as notícias aqui da nossa região, vamos falar da Casa Sertaneja, porque lá tem o dono, senhor Finho. E aí, gente, é outra coisa, tá? Eles fazem questão de negociar ofertas exclusivas e especiais para você. E lá tem o quê? Tem antena Oi TV Livre HD por R$ 299,90 em seis vezes sem juros. Também tem balança digital Multilaser por R$ 59,90 à vista. E você sabe, né, que comprar em lugar que tem o dono é assim. Você consegue descontos diferenciados. É só comprar pelo site casasertaneja.com.br ou na loja ou também pelo delivery. WhatsApp lá é o 3722 2751, porque você sabe, né? Lá na Sertaneja, ninguém perde negócio. Band Notícias Atualizando as notícias aí do Sul de Minas e também do interior de São Paulo, sempre os principais assuntos você confere aqui na programação da Band FM. Vamos começar falando do interior de São Paulo, uma operação que aconteceu em São José do Rio Pardo, aqui pertinho da gente, uma hora e pouquinho. O que aconteceu? Uma clínica clandestina para dependentes químicos foi fechada na madrugada de ontem na zona rural de São José do Rio Pardo. Segundo a Polícia Civil, o dono da clínica e dois assistentes foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de tortura, tráfico de drogas e cárcere privado. Procurado, né, o advogado responsável pela defesa dos suspeitos informou, claro, que acredita na inocência dos clientes e irá se manifestar com detalhes após a leitura completa do inquérito policial, o qual ele ainda não possui em mãos. Mas pra gente entender o fato, o que aconteceu? A operação contou com o Ministério Público, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde, que aconteceu após uma denúncia. A investigação começou em 2020, após um suicídio registrado nessa clínica de recuperação lá em São José. A clínica estava irregular e foi fechada, mas aí o dono reabriu. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia apontou um suposto caso de tortura no local, onde também foram encontrados vários remédios psiquiátricos sem receita e sem nota fiscal. Um jovem de 21 anos afirmou que foi agredido com socos e chutes quando quatro funcionários da clínica foram buscá-lo em casa para o tratamento. Ele tem muitos ferimentos no rosto, nas costas e no cotovelo. Quatro pacientes que estavam internados na clínica prestaram depoimento e foram levados pela prefeitura para a sua cidade de origem. E aí as famílias pagavam em torno de mil a mil e trezentos reais por mês pela internação aí, né, das pessoas que tinham algum tipo de vício. E segundo a polícia, o dono da clínica clandestina e os dois assistentes presos vão responder por tortura, tráfico de drogas, por causa dos medicamentos sem receitas e nota fiscal e também por cárcere privado. Então realmente lamentável esse fato aí que aconteceu em São José do Rio Pardo, essa clínica foi fechada, os dependentes que estavam lá foram encaminhados para suas casas e claro que a família acredita nessa ressocialização, está pagando, né, para a pessoa ser recuperada das drogas, do vício, de algum fato. E aí estava acontecendo essa tortura e todo esse movimento, né. Agora a polícia, claro, que está investigando, mas todos foram presos e claro que a gente torce aí para que o melhor aconteça com essas pessoas e que também que elas logo, logo estejam recuperadas aí da melhor forma possível. Ainda no interior de São Paulo, teve um fato que chamou muita atenção também em São Carlos, olha só, uma mulher, uma comerciante foi agredida. Câmeras de segurança flagraram o momento aí em que uma comerciante de 37 anos foi espancada pelos vizinhos em São Carlos na noite aí dessa semana. A vítima dona de depósitos de bebidas disse aos policiais que a confusão começou porque ela se negou por diversas vezes a vender bebida para um menor de idade. E aí, gente, é possível ver o adolescente dando uma voadora e atingindo a mulher no rosto. E pouco depois, ele e mais duas pessoas agredindo ela, um deles com uma barra de ferro. Olha que situação. A mulher disse que os autores da agressão são adolescentes e também os pais dele foram agredir a mulher. Ela afirma que foi agredida porque, por conta da insistência do menor em comprar bebidas, ela resolveu contar a situação para a mãe do garoto, o que o irritou. E, segundo o boletim, na noite de terça-feira, os policiais militares foram até a casa da comerciante e disseram que a vizinha havia solicitado a presença da viatura no local. Enquanto a mulher recebia os policiais, o adolescente teria agredido com um chute no rosto. De acordo com a comerciante, os policiais presenciaram a agressão e nada fizeram. Em seguida, após a viatura ir embora, o adolescente, a mãe e o pai dele passaram a agredir a mulher. Segundo ela, o homem usou uma barra de ferro. O capitão da polícia informou que um procedimento vai ser instaurado para apurar a conduta dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Mas fato, né, gente, nada justifica essa violência. Ela é comerciante. Claro que não dá para vender aí para menores de idade. E está todo mundo errado nessa, né? Mas principalmente a polícia que tinha que levar a paz ali para o local que tinha que fazer alguma coisa. Vamos acompanhar também esse caso aí que aconteceu no interior de São Paulo. Mas realmente tenso, né? O que mais que aconteceu por aqui? Agora vamos falar do sul de Minas. Teve uma notícia muito fofa em Pouso Alegre porque os funcionários de uma fábrica de medicamentos de Pouso Alegre tiveram uma surpresa ontem. Alguns deles foram selecionados e tiveram alguns pedidos colocados em uma árvore dos desejos que é realizado aí pela empresa. E aí, né, conforme a assessoria, a empresa colocou as árvores do desejo no mês de dezembro em todas as unidades do grupo com centros de distribuição, fábricas e escritórios. Ao todo foram 29 árvores dos desejos e 36 pedidos foram realizados. Olha só. A companhia demorou cerca de um mês para ler os 1.387 pedidos dos funcionários e aí eles foram catalogados, analisados e os selecionados foram escolhidos com base em pilares aí da empresa como saúde, qualidade de vida e acessibilidade. E aí, entre os desejos realizados, está o de um operador dessa fábrica que ele sonhava em conseguir dar à filha uma cadeira de rodas motorizadas motorizada para que ela tenha mais autonomia. A filha dele, né, de 16 anos, tem paralisia cerebral e com certeza essa empresa aí que fez a alegria de muitas famílias aqui no sul de Minas. Agora, gente, falando também, né, sobre a vacinação, sobre como está a situação da Covid-19 aqui na nossa região, continuamos na onda vermelha aqui no sul de Minas. Então é isso, o sul de Minas tem a sexta semana na onda vermelha, não está diminuindo os casos de Covid-19, né, e a gente continua na onda vermelha do Minas Consciente. A manutenção da região na fase mais restritiva do plano foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. De acordo com o governo, a decisão foi tomada devido, né, ao número de casos e óbitos que subiu 5,3% e 6%, respectivamente, no Estado nos últimos sete dias. Nós chegamos aí a 90.681 casos confirmados, com 1.870 mortes, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. E aí, com as mudanças feitas no programa, ainda na última semana, mesmo na fase mais restritiva, diversas flexibilizações são possíveis na onda vermelha. E aí o governo de Minas, no entanto, alerta para um possível aumento de casos por conta do período de carnaval. O sul de Minas está na onda amarela até o fim de... Estava, né, na onda amarela até o fim de dezembro, mas regrediu para a fase mais restritiva na primeira semana de janeiro. Depois disso, não avançou mais dentro do plano estadual. Então, as restrições aí para o carnaval, o comitê responsável por monitorar a situação das doenças do Estado, alertou para algumas orientações, né, que foram homologadas para que os municípios mineiros possam conter o avanço da pandemia durante o carnaval de 12 a 17 de fevereiro. E aí, né, não está autorizada a festa, fechamento de ruas, praças, nada disso pode acontecer, né, também não vai ser feriado ou ponto facultativo no período de carnaval. Também, a recomendação é cancelar eventuais celebrações municipais, adotar várias medidas para que não aconteça essas aglomerações da Covid, assim, são ações, né, contra a Covid-19. Agora, falando da vacinação, vamos lá, né, tem início no sábado agora, aqui em Poços de Caldas, dia 13 de fevereiro, a vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos, tá? Então, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu ontem 1.470 novas doses da vacina, destas, 930 vão ser utilizadas para vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos. O restante vai ser para ampliação da imunização dos profissionais de saúde. De acordo com o secretário de saúde, que é o doutor Mário Krugner, neste momento, é muito importante esses idosos serem vacinados, já que, em caso deles serem contaminados pelo Covid-19, a gravidade da doença será minimizada e, consequentemente, reduzirá as taxas de mortalidade desse grupo aí vulnerável. A vacinação para os idosos com idade acima de 90 anos será das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde em 4 salas de vacina. vai ter na Policlínica, que é no centro, na Unidade Básica de Saúde do Contriclube e nas regionais Sul e Leste. Então, vai ter nos quatro cantos da cidade, tá? Para a imunização dos idosos, eles solicitam a apresentação do documento de identidade. Então, o idoso não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada. Só levar o documento de identidade e ir na UBS da sua região no sábado, a partir das 8 horas da manhã, tá? Para a imunização dos idosos, eles solicitam, então, a apresentação do documento de identidade e também vão ser vacinados no sábado profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos, que também já vão ser vacinados no sábado. Então, muito legal, né? Que a vacina já está chegando e, com certeza, todas as pessoas, logo, logo, estão sendo vacinadas e a gente, né? Fazendo a nossa parte, continuando usando máscara e todas as recomendações mais do que necessários. Agora, aqui em Poços de Caldas, também vamos falar do kit escolar, né? O Vale Educação, mais conhecido como kit escolar, será entregue a partir de amanhã nas escolas municipais de Poços de Caldas, de acordo com a programação de cada unidade. O Vale Educação, ele garante os materiais necessários para o ano letivo das crianças, de acordo com as necessidades de cada nível de ensino. E aí, os itens que compõem os kits escolares são os mesmos em relação à descrição e quantitativo de 2020. Serão distribuídos mais de 18 mil kits aos alunos matriculados da Rede Municipal de Ensino, né? Desde a educação infantil até o Ensino Médio. O Vale deve ser retirado nas próprias escolas, de acordo com os cronogramas de atendimento das unidades que serão divulgados pelas gestoras por cada escola. Então, né? O Vale Educação deve ser trocado pelos materiais de acordo com o nível de ensino do aluno. E mesmo sem as aulas presenciais, os alunos têm que receber o kit escolar que representa, né? Tranquilidade para as famílias, precisam de materiais para estudar, da melhor forma possível. Então, a partir de amanhã, vai ser liberado. E falando da vacinação, a partir de sábado, aqui em Poços de Caldas. Para as outras cidades, né, gente? Muitas... Cada cidade aí segue um protocolo. Por exemplo, em Itajubá vai ter drive-thru. Em Extrema também vai ter drive-thru. Então, cada drive-thru, você vai de carro, entendeu, Mau Mau? E aí, as enfermeiras vacinam você dentro do carro. Você não precisa nem sair do carro. Então, algumas cidades vão ter o drive-thru. Aqui em Poços de Caldas, você tem que ir até a UBS. Então, já acompanha como está a programação aí na sua cidade, porque as prefeituras já estão liberando, porque as doses já chegaram. E, provavelmente, para os idosos com mais de 90 anos, vai ser no sábado, tá bom? Mau Mau, são esses os destaques de hoje. Vamos para aquele rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, vamos falar da Beolab, esse laboratório, gente, que chegou em Poços de Caldas, arrasando, tá? E é um laboratório de análises clínicas, tem todos os exames laboratoriais aí que você precisa. E lá você também tem o teste antígeno da Covid-19, sabe quanto? por R$190,00. E o resultado sai em uma hora. Isso é legal porque já dá para saber se você teve a Covid ou não. E aí, com certeza, você se programar e também se cuidar da melhor forma possível. E se você não quiser sair de casa, o melhor de tudo, sabe o que quer? Uma equipe da Beolab vai até você para coletar não só em Poços de Caldas, como na região. E aí, sinta-se seguro com a Beolab, chame a equipe no WhatsApp, que é o 99860-7486 ou vai fazer uma visita, né, na Avenida Jaçanã Musa dos Santos 335 no Conjunto Habitacional. Porque a Beolab tem tudo o que você precisa e além de ir até você, né? Intervalo, já já a gente volta com entrevista. Manhã Show! Band FM! São Paulo, mais de um milhão e meio de pessoas conectadas aqui com a gente. E hoje, ó, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, vamos falar de um tema muito legal, de uma metodologia, que é aí pra gente conhecer um pouquinho a personalidade das pessoas, mas também como usar isso a nosso favor e, claro, desenvolver aí algumas técnicas de venda. Por isso, hoje, nosso convidado é o Guilherme Doria. Ele é empresário e especialista em meagrama. Oi, Gui! Bom dia, seja bem-vindo! Bom dia a todo mundo. Bom dia a quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo aí pelas redes sociais. É um prazer imenso falar de um tema que é tão complexo, profundo e gostoso. Quanto tempo a gente tem aqui, mais ou menos? Nossa, a gente tem uns 40 minutos. Quatro dias, viu? Quatro dias não dá, não dá. Então, vamos ser bem sustentos. Vamos dar um olhar geral sobre o assunto e mostrar a importância, principalmente, nesse momento agora, onde as pessoas cada vez mais precisam se entender. Então, o Enneagrama é uma ferramenta, eu digo assim, é uma ferramenta de compaixão. É um olhar pro outro sem aquele julgamento. É você entender como que você funciona e como que o outro funciona. E aí, isso diminui demais a questão do julgamento. Olha que coisa incrível, né? E, Gui, quando a gente fala sobre isso, principalmente na pandemia, a gente tem visto, né, esse movimento onde todo mundo ficou mais quieto, todo mundo ficou mais em casa, todo mundo teve que olhar mais pra si. E aí, as pessoas começaram a desacelerar, né? Porque a gente tava num processo muito acelerado. Então, com certeza, todo mundo parou pra se conhecer. E são intensas e muitas ferramentas. E o Enneagrama é uma dessas, né? Isso, o Enneagrama é só mais uma das ferramentas. Assim, eu venho estudando o desenvolvimento humano já faz uns bons anos. E eu falo que é uma viagem só de ida, né? Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Quanto mais você conhece a complexidade do ser humano, mais você se apaixona. E, principalmente, quer dizer, eu comecei a fazer tudo isso pra me entender, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ver que os resultados estavam mudando, as coisas estavam melhorando. E aí, você começa a ver os resultados ao entorno de onde você... As pessoas que você convive, trabalho, família, né? Esposa e por aí vai. Olha que legal, né? E isso é muito interessante, porque a gente se conhecendo e sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, ou como que a gente pode ser mais flexível, isso traz um entendimento pra gente lidar com outro também, que você falou aí na questão do julgamento, né? Então, assim, o que é o Enneagrama? É um estudo das personalidades, né? A gente separa o ser humano em nove tipos de personalidade. Mas não é só isso, né? O Enneagrama é muito profundo, então, seria muito leviano, da minha parte, dizer que nós, todos os seres humanos do mundo, são divididos em nove traços de personalidade. Isso é muito raso, né? Seria um desserviço eu tratar o Enneagrama dessa forma. Então, assim, o Enneagrama tem... São mais de 1.900 possibilidades, né? Então, assim, mesmo um traço de personalidade igual, ele pode ter comportamentos diferentes, pode ter motivações diferentes. Isso também traz muito do que cada um viveu, né? Então, assim, o Enneagrama, ele é muito mais do que só uma ferramenta de rótulo. Ele é um mapa do desenvolvimento humano. E como que funciona o Enneagrama, né? A gente fala que é uma metodologia. Como que... Tem alguns testes, né? Tem muito teste na internet, que é uma coisa mais rasa. Mas, realmente, é uma coisa bem profunda, que a gente precisa trabalhar com especialistas. Mais ou menos, a gente tem uma ideia ali do que seja, mas, realmente, é muito mais intenso, né, Guia? Sem dúvida, sem dúvida. Então, dividindo as nove personalidades, então, basicamente, falando, a gente tem, né... Vamos dividir, primeiro, em três instintos principais que as pessoas têm. Então, a gente tem lá o 8, o 9 e o 1 do Enneagrama, que são as... A tríade instintiva, são as pessoas que são ligadas à energia da Terra, são as pessoas que estão pensando agora, as coisas que vão acontecer agora. Pra hoje! É hoje, é agora, é pra agora, é. Você pega ali o 2, o 3 e o 4, a gente chama da energia das águas. São os emocionais, a tríade emocional. É aquela pessoa onde o coração... Mais sensível. É, o coração tá mais, assim, pro lado de fora. É o mau-mau, é o mau-mau. Chora, chora. Então, são as pessoas mais sensíveis. Tô chata. E ligadas muito nas questões do passado. Ah... Muito ligadas nas questões do passado. Então, se você pegar... E aí, você tem o 5, o 6 e o 7, que é a tríade mental. Que a gente fala que é a energia do ar. É as pessoas ligadas totalmente no futuro, totalmente racionais. É o que a gente chama de cabeção. A pessoa não para de pensar o tempo todo, planejar, né? E aquela coisa que não tem fim. Quase não dorme. Fica acelerado. Aceleradíssimo. É, aceleradíssimo. E aí, né? E entendendo um pouquinho disso, aí a gente começa a subdividir essas tríades em cada tipo. Então, só isso. Se você entender só isso, você já começa a ter uma visão diferente de si mesmo e do outro. Então, pra quem tá nos escutando, imagina você que é empresário, que é líder, ou que mesmo trabalha com outras pessoas. Se você pudesse entender qual é a motivação por detrás do comportamento de cada pessoa que tá convivendo com você. Como seria se você conseguisse saber o que motiva aquela pessoa, qual palavra, até no vocabulário, qual palavra faz mais sentido pra aquela pessoa? Porque se eu falar pra você uma palavra e falar pro mau-mau, a mesma palavra pra vocês vão ter sentidos completamente diferentes. Porque você tem um traço de personalidade, o mau-mau tem outro. Isso pra quem trabalha com gente, eu falo assim, professor, médico, vendedor, as mais diversas, né? Que terapeuta. Lidando com outro. É, lidando com gente. Se você conseguir fazer isso e trazer essa coisa de ser cada um bem personalizado, assim, a eficácia é infinita. Sim, e é interessante você falar desses subtipos que fala, um, dois, o três. São os traços de personalidade. Os traços de personalidade. Os tipos, né? Isso, vai muito além disso, porque tem assim, tem os traços de personalidade e em cada personalidade a gente subdivide em subtipos, que é a energia instintiva. Por exemplo, tem a energia de autopreservação, que é aquela pessoa mais fechada, mais voltada pra ela. a gente tem a energia sexual, que é aquela pessoa que precisa se conectar ao outro. Não tem a ver com sexo, não. Tem a ver com se conectar. Segurar a onda, tarado. Se conectar ao outro. E tem o social, que é aquela pessoa que vive em grupo, que precisa do grupo pra... É, precisa de gente, de se comunicar o tempo todo e tal. Então, cada tipo tem esses três subtipos. E, além disso, a gente tem nove níveis de consciência pra cada tipo. Olha isso, gente. É muita coisa. Então, o legal é isso, é você saber que você tá evoluindo ou regredindo nos seus níveis de consciência o tempo todo. E você é influenciado, né? O Enneagrama é uma mandala, né? Depois, quem quiser procurar aí na... Dá uma gulgada aí, que você vai ver essa mandala. Ela tem um triângulo, que a gente chama de tríade, e depois tem um hexágono, uma êzade, né? E aí, essas personalidades, elas se interligam. Então, assim, por exemplo, vou falar de mim. Eu sou um tipo sete do Enneagrama. Uma pessoa que é da tríade mental, ou seja, o tempo todo... Não para de pensar. Racionalizando e tem uma positividade muito grande, que se não for trabalhada, esse é o que é o grande lance. Se não for trabalhada, isso atrapalha. Porque se você só vê o lado bom das coisas, você pode tomar decisões erradas. Então, é importante... Eu sempre digo... Com o pé no chão, né, gente? É, não tem personalidade boa e personalidade ruim. Não existe isso. Todas, a gente só tem sombra, porque a gente tem luz. Claro. E é na mesma proporção. É na mesma proporção. Então, assim, quanto maior a luz, maior a sombra. Olha isso. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, sobre esses tipos de personalidades, para a gente entender um pouquinho e como lidar com as pessoas e como enxergar e respeitar aí o tempo e o jeito de cada um. E por isso, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você que está acompanhando a gente. vamos falar daquela escola fofa para a criançada que todo mundo ama e que está aqui em Poços de Caldas com todos os cuidados contra a Covid-19. Seu pequeno merece aí atenção e amor desde os primeiros passos, viu? O berçário da Happy Days respeita todas as normas de saúde contra a Covid-19, prezando sempre pela saúde, proteção, cuidado e respeito com os bebês. E a Escola Bilingue Happy Days está preparada para receber seu bem mais precioso do berçário para a vida, viu? Conheça essa unidade que está no centro de Poços de Caldas, saiba mais informações aí através do número 3414-5117. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Não sai daí, não! Manhã Show! Band FM! Ah, Band FM é sua rádio do seu jeito! Estamos de volta aqui na programação da Band para mais de 50 cidades, tanto sul de Minas como o interior de São Paulo e hoje com o Guilherme Dori, ele que é empresário e também é especialista em Enneagrama. Essa metodologia que ajuda aí, né, para a gente ter melhores relações com a nossa família, com os nossos amigos, na empresa, nos negócios, para a gente entender um pouquinho sobre o perfil das pessoas. Antes da gente começar a continuar esse bate-papo, Gui, vamos falar de peças aí para o seu carro, né, gente? Isso, bacana demais! Super necessário! Super! Quando dá problema na vida, a minha dica para você é a Troiano Enrolamentos, viu, gente? Lá tem peças originais, você pode dividir em até 10 vezes, tem peças em geral, sensacional, e eles estão tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender e, claro, que tem grandes promoções. Se preferir ficar em casa, é só entrar em contato pelo telefone 3722-1509, eles entregam para você e tem também outro número, 3722-3309. Troiano Enrolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Guilherme Dori, empresário, especialista em Enneagrama. O Gui, falando, né, desse estudo do Enneagrama, dessa metodologia, que é uma ferramenta aí de conhecimento para as pessoas. E aí, né, como que a gente pode trabalhar, falar das personalidades, que são de 1 a 9, mas aí tem que ter esse estudo mais profundo para as pessoas entenderem um pouquinho desses perfis. Explica para a gente como que é, porque muita gente vai se ver, né? Isso, basicamente, vamos colocar aí o que motiva cada uma dessas personalidades. Então, a gente vai começar pelo 8, né, que é a força, né, aquela pessoa que é muito ligada na força, né, a reação, né, às vezes a pessoa que está de fora julga, não, mãe, que pessoa grossa. Mas eu falo assim, que a questão da emoção que move o comportamento é como se fosse uma droga para um drogado. A pessoa que faz, ela não sabe que faz. Ela não tem consciência. Por isso a importância de estudar, para tomar consciência, e aí sim, falar, aonde eu continuo desse jeito e aonde eu mudo. Então, a gente fala do 8, que é a força, o 9, que é o mediador, né, que é o pacificador, aquela pessoa que tem a capacidade de... Controlar. Fazer uma dissociação dos problemas e olhar aquilo de longe e olhar sempre as duas partes e tentar acalmar todo mundo. A gente tem o 1, que tem a energia muito forte da ira, da raiva. Mas é aquela, quando eu falo isso, não é a raiva para fora. A raiva para fora é do 8. A raiva contida é a do 1. Aquela pessoa que vai juntando, parece uma panela de impressão, vai juntando, vai juntando, vai juntando, quando vê, já era. A gente tem o 2, que é aquela pessoa ligada no coração, que para ela é muito mais importante ajudar o outro e muitas vezes ela esquece dela mesma. o 3, que a gente disse que é o pavão do Enneagrama, aquela pessoa que busca a identificação sempre no outro. Então, ela deixa de ter a identidade própria para se moldar no ambiente onde ela vai, onde ela vai estar. Então, isso é, olhando de fora, é complicado a pessoa deixar as suas vontades para ficar mais preocupada com o que o outro está pensando. A gente tem o 4 do Enneagrama, o traço 4, que é aquela pessoa extremamente intensa, chega a beirar a ser dramática. Então, um probleminha desse tamanho se torna um problema imenso. Mas, por outro lado, é uma pessoa extremamente original, que gosta das coisas únicas, extremamente criativa. A gente tem o 5 do Enneagrama, que é aquela pessoa observadora, aquela pessoa que retém conhecimento, que muitas pessoas que não conhecem o Enneagrama, que estão naquela fase do julgamento, julgam como nerd, como afastado, como uma pessoa que não conversa com os outros. Conversa, sim. Ela está lá, sim. Só que ela gosta desse distanciamento. Desse isolamento. Ela gosta de ficar sozinha. Desse isolamento emocional. E ela tem que trabalhar isso. E usar isso da maneira positiva e melhorar as coisas negativas. O 6, que é aquela pessoa precavida. E se eu for assim? E se acontecer isso? Se eu sair na rua? E se o carro bater? E se chover? É aquela pessoa extremamente precavida. Eu falo, todo mundo tem medo. Mas esse tipo 6, ele mora no medo. A gente tem o traço 7, para finalizar, que é aquela pessoa extremamente positiva, que a gente fala que ela tem gula por tudo. Então, tudo é extremamente, tem que ser tudo. É tudo ou nada. Então, vai no lugar que é comer. Vamos comer tudo. Vai escutar música. Vamos escutar tudo. Vamos na festa, vamos morrer na festa. Vamos inimigos do fim. Então, assim, isso tem que tomar cuidado. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. A gente busca, o Enneagrama é isso, é você evoluir na sua personalidade. É legal você saber onde você está, os pontos positivos e negativos de onde você está. E é importante saber como evoluir. O que eu faço com isso agora? É legal descobrir a minha personalidade, mas e aí? E agora? Como vai ser? Para onde eu vou? Né? E é isso que é o Enneagrama. É você evoluir na sua personalidade. É você remar contra a maré, fazer um movimento de extrema força energética para ir contra o seu ego. Né? Quando a gente fala de Enneagrama, a gente está falando de ego. Então, o seu ego, né? No caso do tipo 7, por exemplo, que sou eu, é o ego gritando em só olhar o lado bom, em querer, em começar vários projetos e não terminar nenhum deles. Né? Então, quando você olha isso, você sabe que, cara, quantas oportunidades eu perdi antes de me conhecer para falar, opa, para, eu posso começar e parar. Eu posso fazer uma rotina. E isso é interessante, né? Porque muitas pessoas, a vida está dando sinais o tempo todo e as pessoas não sabem como mudar, como ter essa mudança de chave. Justamente. E aí, né, Gui? Na venda, um exemplo, né? O vendedor está de frente com o cliente, se ele consegue ter essa noção do Enneagrama, de mapear, ela não vai saber exatamente o que a pessoa é, mas só pelo jeito dela falar, só pelo comportamento, ela consegue já ter traços para saber o que motiva aquela pessoa. Então, se eu estou atendendo um tipo 7, por exemplo, eu vou falar, essa roupa é extremamente alegre, vai te deixar feliz, você vai aproveitar tudo. Acabou. Aquilo faz sentido para um tipo 7. Sim. Se eu falar essa mesma coisa para um tipo 1, por exemplo... Ah, eu não gosto de chamar atenção não, não, para. Não, não quero isso não, para, não quero, essa roupa é horrível. Sim. Então, para um tipo 1, eu vou falar, essa roupa correta para você, porque a palavra correta para o tipo 1, certo, certeiro, é o que motiva ele. Então, para um tipo 4, se você tiver, um exemplo, se você tiver um tipo 4 na sua frente, e você tiver três camisetas iguais, ele não vai comprar, porque ele quer uma única, aquela camiseta que ninguém tem, aquele boné que ninguém tem, aquela saia que não vai ter nenhuma em nenhum lugar, ou então ela vai pegar aquela saia e vai colocar um monte de coisa diferente. Para ficar diferentão. Para ser diferente. E assim por diante. Então, essa é a importância de você, imagina os vendedores, hoje, sabendo dessa ferramenta, imagina os professores, com os alunos, sabendo o que motiva cada um deles, como passar uma mesma atividade, mas de formas diferentes para motivar cada um deles. E isso é muito interessante, né, Gui? Porque as pessoas têm mania de falar assim, ainda mais quando a gente pensa nas pessoas que têm mais poder, sei lá, professor, é do meu jeito, tem que ser assim, ou a gente na vida de não aceitar o outro também, né? A gente traz até para o mundo da televisão, de reality show, onde as pessoas são mais impositivas, que a gente tem visto muito esse movimento acontecendo, é do meu jeito, é o que mando, é o que sei. E na vida, é interessante como vendedor, que a gente tem que se adaptar às pessoas e não querer impor nada, né? Justamente, se você olhar um sistema, né, que eu digo, uma empresa, por exemplo, se todo mundo conhecesse Enneagrama, por exemplo, o líder, ele já ia começar acertando muito, porque daí ele ia colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta você colocar uma pessoa, um traço, cinco, extremamente observador, não quer dizer que ele não possa vender, que ele não possa ser uma pessoa extremamente pra frente, não é isso, não é a pessoa que vai ficar quietinha, ele pode desenvolver, e é isso que a gente propõe no Enneagrama. Mas, ele tem muito mais capacidade de fazer uma atividade num lugar fechado, por exemplo, do que um traço sete. Se você colocar ele atrás de um computador pra ele digitar a nota, ele vai fazer, vai, mas vai ter uma dificuldade imensa. E se você pegasse esse mesmo traço sete, colocasse ele na rua pra vender, ou lá na ponta, na loja, ou pra fazer uma atividade que ele tem que se comunicar, assim, você vai colocar o Neymar na onde o Neymar faz gol. Não adianta colocar o Neymar lá pra defender, que ele não vai saber. Então, vai dar ruim. Claro. E aí, Gui, é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem as potencialidades que ela tem. E aí, muitas vezes, a gente diz assim, tá ruim, tá chato, eu tô num trabalho que não tem nada a ver comigo. E é isso, de novo, né? Se descobrir e ver o que que te chama mais atenção, porque muitas vezes as pessoas não têm nem conhecimento disso, né? eu falo assim, a gente tem que sair da normose, né? A normose mata, a normose deixa as pessoas estagnadas, repetindo comportamentos, repetindo ações e querendo ter resultado diferente. E não vão ter. E aí vão se frustrar, e aí vão ficar deprimidas, e aí uma série de coisas negativas vão acontecer. pelo simples fato dela não se conhecer, né? Primeiramente. A gente vê nos relacionamentos, eu falei da venda, mas no relacionamento. Marido e mulher, por exemplo, às vezes tem um marido tipo cinco e uma esposa tipo sete, né? Um exemplo. Então o marido, ele não gosta de abraço, e aí a outra pessoa quer abraçar toda hora. Então você imagina isso, vai dar certo. Faz aqui. Uma odeia abraço, a outra abraça demais. Então assim, o legal do Enneagrama é esse, é conhecer o outro, conhecer a si mesmo e diminuir o julgamento. Entender como o outro funciona. E aí você dá uma voltinha, né? Você não bate de frente, você dá uma voltinha e vai lá na onde motiva aquela pessoa. E aí não tem... Diminui as brigas. A filha, né gente? Não é porque eu sou gordinha aqui que depois que eu conheci tudo isso, eu virei o Buda, não. Ah, tá. A gente continua errando, né? Ai, que maravilhoso. A gente continua errando, nós somos seres humanos em constante evolução. e esse é o grande barato da vida é errar, mas principalmente ter a consciência que você tá errando e saber onde você pode melhorar. E a gente falando dessa ferramenta, né, do Enneagrama, tem algumas possibilidades, né? Algumas outras coisas que influenciam os números. E aí, né? E a pessoa pode falar assim, até que eu sou mais tendencioso pra um lado, mas eu não sou tão assim. E aí você encontra um equilíbrio. Equilíbrio. Justamente. Então, assim, cada tipo, cada traço do Enneagrama tem muita influência. Por exemplo, dos vizinhos, né? Que a gente chama de asas. Você não é simples você amando tipo 7, não é só tipo 7, você tem influência do tipo 6, você tem influência do tipo 8, cada um, às vezes, tem mais de um do que de outro. E o legal é você equilibrar isso, suas asas, né? Você tem as flechas de evolução e estresse de cada tipo, por isso é importante conhecer tudo. que as pessoas falam assim, ah, eu sou tipo 7, então eu não preciso saber o que que tipo 1 faz, o que que o 8 faz. Não. Você precisa saber tudo. Nós passamos, né? A principal lei, que a gente chama de lei do 1, somos todos 1. Então, não quer dizer que você não passeia naquelas casinhas todas, às vezes, você no trabalho é completamente diferente de você em casa. Né? Mas é importante entender de si mesmo e entender do outro. E equilibrar. Vamos equilibrar. Tudo equilibra. A palavra é equilíbrio do momento. Equilibrar saúdes mentais, financeira e tudo. Ó, daqui a pouquinho o Gui vai trazer algumas dicas aí pra gente, mas, né, porque eu estou amando este papo. Se você tem alguma dúvida, participa com a gente no 0359-9979-5825. A gente vai pra aquele rápido intervalo, mas antes, vamos falar do Hospital Veterinário Clinicão. Eles estão atendendo 24 horas, seguindo rigorosamente as normas e orientações do Ministério da Saúde. Portanto, mesmo neste período de pandemia, você conta aí com a Clinicão para os atendimentos de emergência a seus queridos pets, né? Ela tem uma estrutura fantástica, tem especialistas em várias áreas, atendimento 24 horas, tem cirurgia, tem tudo, consulta, vacina. Então, durante esse período, né, a Clinicão oferece delivery de graça aí dos medicamentos até a sua casa. É só ligar 3721-3271 e obter maiores informações. Clinicão, todos contra o coronavírus. Manhã show anti-FM. Gente, falando, né, pra como usar essas ferramentas em todas as áreas da nossa vida, na família, na empresa, nos negócios, nas vendas, com o mozão também, né? E, ó, antes da gente continuar esse bate-papo, vamos falar da Unopar, que está com dois novos cursos aí pra você, Investigação em Perícia Criminal e o curso de Enfermagem. Então, corre, viu, que as vagas são limitadas, galerinha. Olha só, você pode fazer a sua inscrição pelo site unopar.com.br ou pelo WhatsApp, viu? WhatsApp é 998276990. Endereço é Rua Doutor Mário de Paiva, 572, em frente ao Parquinho da Vila Nova. Então, vai pro Melhor Ensino a distância aqui da região toda. Vai pra Unopar. Guilherme Dori, empresário especialista em Enneagrama. Agora, Gui, você, né, que é vendedor, nato, é empresário, faz alguns treinamentos, aí, como que o Enneagrama ajuda nas vendas? A gente fala que, agora, né, na pandemia, principalmente, todo mundo tem que se reinventar, tá todo mundo aprendendo técnicas novas, e cada vez mais conhecimento é necessário. Como que você usa isso no dia a dia, né? Porque, vou dar um exemplo, você conhece, mas na técnica, você olha pra nossa cara, já dá pra entender o que é o Enneagrama, porque você não vai falar assim, responde esse teste pra mim, por favor? Não dá, né? Não, não dá, não dá. Não dá. Venda, pra mim, é transferência de sentimento. Então, assim, o que os vendedores, eu sempre digo, todo mundo vende e todo mundo compra, desde quando a gente nasce. Se a gente não fosse vendedor, você nem mamava, né? Se você não chorar, que é uma técnica de venda, você não mama. Não mama. Morre. Então, assim, todo mundo é vendedor. Algumas pessoas passam, depois de um tempo, a não acreditar. E aí é crença. E aí o trabalho que a gente faz é quebrar essas crenças e mostrar que todo mundo pode vender e todo mundo pode comprar. Mas falando de Enneagramas, né, de venda como um todo, eu sempre digo pros vendedores, não queira ser aquele vendedor, parecendo que você tem um script do telemarketing que fala tudo igual pra todo mundo. As pessoas são diferentes. Então, você não pode tratar todo mundo igual, você não pode ter o mesmo tom de voz pra todo mundo. Então, a gente tava comentando aqui fora do ar, um exemplo. Você vai vender pra uma pessoa, você perguntou, como é que você descobre mais ou menos que personalidade ela é? Então, se o vendedor chega assim, a pessoa entra na loja e aí o vendedor fala, olha, eu tenho essa blusinha, eu tenho essa, tenho essa, quer dizer, você não vai, a possibilidade de você não vender é muito grande. Então, se você começar a conversar com essa pessoa, o que que te trouxe aqui na loja? Onde você vai usar? O que você tá procurando, né? Onde você vai usar essa roupa? Então, quando você faz essas perguntas, você já começa a analisar quais são as respostas. E aí, você tem que fazer pergunta aberta. Não é assim, você gosta de verde ou vermelho? Aí a pessoa, pum, vermelho. Aí não vai te trazer nenhum resultado. Que cor que você gosta, mais gosta? É, que cor que você gosta? Onde você vai usar? E aí a pessoa, por exemplo, eu gosto de cor mais neutra. Bom, você vai tirando uns traços de personalidade que gostam de, geralmente, de roupa mais extravagante. Então, você já vai eliminando alguns tipos de personalidade. uma onça, gente, qual será que é a minha personalidade? Não dá nem pra saber, né? Então, você já vai eliminando algumas coisas. Então, a pessoa responde, ah, meu marido adora essa blusa. Você já vai eliminando alguns traços de personalidade. Você vê que a pessoa tá mais ligada no que o outro acha do que ela mesmo acha. O que ela tem certeza. Então, você já vai eliminando. E com isso, você já vai, opa, descobrindo mais ou menos que tríade que ela é. Se ela é emocional, se ela é racional, se ela é instintiva, né? Da ação. E aí, com isso, você começa a conduzir a venda, a energia da venda pro que você já conhece. Então, se você conhece a geneagrama, os vendedores já fazem muito isso naturalmente, né? Mas você estudar e tomar consciência faz isso com excelência. E Gui, já como você, né, também especialista nessa área, a gente fala muito sobre venda, sobre a pessoa acreditar no que ela tá vendendo. Isso também faz muita diferença? Porque no mundo, vamos pensar, todo mundo fala assim, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, né? O que eu vou fazer da vida? Preciso de dinheiro, né? E aí, como mudar isso também na vida das pessoas, né? Pra ela acreditar naquilo que ela tá vendendo. Isso, isso é importantíssimo. Pelo menos assim, a maioria das pessoas que eu conheço, a gente só vende aquilo que a gente compra. Mas se a gente só falar isso, é muito raso. Então, às vezes, né, a gente não vive no país, na Disneylândia, todo mundo faz tudo o que quer, ninguém faz nada que não gosta, não é isso não. Então, quando você tem que vender algo que você tem algumas ressalvas, então, o ideal é que você consiga ressignificar essas ressalvas. Então, eu dou sempre, eu tenho muitos amigos gerentes de banco. Eu falo, caraca, gerente de banco, tem um monte, tem 200 itens pra vender e nem todos são assim, tão vantajosos assim, né? E tem meta pra tudo. Então, como que o cara consegue vender tudo? Desde que ele ache, porque tem sempre um lado positivo nas coisas. Então, é achar a pessoa certa pro produto certo. Pro produto certo. Senão, você não vai vender. E aí, você vai começar a olhar o lado ruim, porque você tá oferecendo, não é que é ruim, você tá oferecendo alguma coisa que não tem a ver com aquela pessoa. Entendi. Então, tem sempre um sapato velho, um pé cansado, né? É bem isso. E a mesma coisa de conversar com a pessoa, saber o que ela precisa, a gente volta no início disso. Volta naquele início da conversa, é entender o outro pra sim, dentro do seu portfólio, achar aquilo que encaixa pra aquela pessoa. Tá vendo? Então, tudo pode ser vendido, tudo, tudo pode ser vendido. Ah, mas essa coisa é cara. Cara em relação ao quê? É cara ou ela é exclusiva? É uma pergunta que você tem que se fazer. Às vezes, você vai vender uma Ferrari, por exemplo, quanto custa uma Ferrari? Não tem, vamos dar uma gulgada aqui, sei lá, um milhão e meio uma Ferrari. pra algumas pessoas é caro, mas pra outras, a pessoa tá procurando a exclusividade, ela só vai ter um carro daquele. Então, às vezes... Existe, o comprador serve pra tudo. Eu sempre digo, tempo, distância e dinheiro são questões de prioridade, né? Não é? Então, às vezes, é descobrir qual é a prioridade da pessoa e aí sim, você encaixar dentro de tudo isso, de conhecer a personalidade, de conhecer a emoção, de conhecer o que é prioridade pra aquela pessoa, com certeza você vai vender. Gente, que fantástico, Guilherme Dori, empresário, especialista em meia grama, veio aqui bater um papo com a gente pra dar uma despertada, eu falo que dá uma cutucada ali nas pessoas que estão acompanhando a gente. É, o nosso papo é incomodar. Incomoda. Quando a gente incomoda a pessoa, a gente tira ela da zona de conforto. Isso, é sensacional, né? Isso faz a pessoa se movimentar, ela querer olhar pra ela, se desenvolver, desenvolver quem tá perto dela. E por mais, uma coisa que a gente também nota muito, que por mais que a gente fale dicas de várias coisas, normalmente é o ser humano. A gente tem que desenvolver o ser humano para o ser humano, não é isso? Sem dúvida. Quanto mais, eu sempre digo isso pra minha equipe, quanto mais a gente entender de gente, mais a gente vai conseguir ter bons resultados. Por quê? Porque é a gente que decide. Graças a Deus, né? Então é a gente que assina o cheque. A gente que escolha. Então, quanto mais a gente entender de gente, e aí o grande lance é, hoje eu vendo um produto, amanhã, se eu for vender outro produto, mas se eu tenho toda essa bagagem, os meus clientes vão querer comprar, se eu vender carvão amanhã, Guilherme, eu vou fazer churrasco, eu vou trazer um carvão seu aqui, que deve ser o melhor. Com certeza. Então assim, é isso, é entender de gente pra poder fazer bons negócios, evoluir, ter boas relações, né, e ter resultados positivos. Amei! Volta mais, Gui! Quando você quiser, a gente pode falar de coisas boas, né? Adoro! Importantes pra todo mundo, é toda hora. Com certeza. Rede Saúde, qual que é o teu signo, Gui? Conta pra gente. Eu sou gêmeo. Ah, gêmeo louco, né? Você não acha que ele é assim? Super, né? Super falante. Então, a gente faz até uma correlação do Enneagrama. Cê é meio bipolar, né? Cê é meio bipolar também, tô brincando. A gente faz uma correlação do Enneagrama com a questão do, né, dos signos. Ainda não tem uma relação direta, um estudo que comprove realmente essa relação, mas tem muitas coisas que tem a ver. Que parece, né? Então a gente começa a entender, você começa a fazer correlações, então por isso que é importante conhecer as coisas, entender, estudar. Estudar tudo, gente. E afundo nas coisas. E não ter preconceito também, né? Tá aberto, né? Seja aberto a coisas novas. Coisas novas fazem muita diferença na vida. Tem sempre algo a se aprender, até com as coisas mais difíceis e desafiadoras da vida. Com certeza. Onde que o pessoal te encontra? Nas redes sociais, passa aí. Guilherme Dori, arroba Guilherme Dori, né? No Instagram. Dori, Dori é sobrenome. O que é Dori? Dori é sobrenome. Ah, o que ele é do Dori? Ele é primo do Doriana, né? Dori é meu primo. Gabriel Dori. Tem uns vários Dori aqui, né? Tem 50 mil Dori em postos de caldas. Beijos a todos vocês, né? Gui, obrigada, viu? Um beijo pra todo mundo. Foi um prazer imenso. E todas as vezes que me convidarem, estarei aqui pra gente bater um papo gostoso. E que as pessoas possam aproveitar um pouco mais. Eu tenho um site que eu sempre digo, que eu, às vezes as pessoas, ah, mas como que eu descubro mais ou menos o meu... Enneagrama, meu nome. Meu tipo, né? Então tem um site que se chama meuenagrama.com.br, que você vai fazer um teste rápido e vai te dar mais ou menos uma direção da onde você tá dentro dos nove tipos do Enneagrama. E daí pra frente, basta que você queira desenvolver. Tem vários institutos, né? Aqui no sul de Minas, interior de São Paulo, nas grandes capitais de desenvolvimento humano. E faz muito sentido estudar sempre. Muito obrigada, Gui. Até a próxima. Bem, querido. Beijo. Mal, mal, insuportável. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira. Amanhã vai ter grito de carnaval aqui nos estúdios da Band FM. Mal, mal. Não precisa nem de fantasia, que ele tá fantasiado todos os dias. Ele já vem de buraco de olinda. Tchau, gente. Amanhã Show, Band FM. É show. É Band FM. Amanhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Tchau, gente. Tchau, gente.